Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Você está vendo os jogadores perfilados? A bola vai rolar já já. Se a gente, venha conosco. Então a expectativa de um grande jogo, temos jogos bem legais e com médio de quatro gols por partida. O estado tem capacidade para 69 mil espectadores. Aqui tem os jogadores, os jogadores, beleza. E nesses nossos dias, todo mundo guardando para a posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, pipocando nas redes sociais. Daqui a pouco, a bola rolando então. E a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Everton. Pô, ali meio que lamentando. Já dá um reais do seu jeito, né? E toque. Arrascaeta. Já passamos de 14 para 15 minutos. Mostra a categoria, mostra a habilidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Gerson. Bate para o gol! Temos bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. Arrascaeta. Costa é louco para te levar lá, você e o Caio Ribeiro, mas a gente não libera. Estamos prontos. Não, não, a gente não libera. Domingo é dia de futebol para vocês. Estão prontos? Para trabalhar aqui. Está aí. Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. E muita água pode passar debaixo dessa ponte ainda. Benítez. Ele vai protegendo. Se manda pela esquerda. Errou o passe. Para ficar com a bola. Veja ela aí. Cruzamento. Gerson. Arrascaeta. A fita. Fim de papo no primeiro tempo. Senhoras e senhores, só é permitido fumar as áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Protegeu. Não tem para quem tocar. Vai chutar ou vai cruzar. Everton. Bateu para o gol. Deu uma rifada de bola. A bola saiu. Está marcada a saída de bola. Benítez. Rodriguinho. Aí sai jogando. E a falta sobre ele. Público presente na partida de hoje. 80.953 espectadores. Everton. Recebe com liberdade. Não conseguiu domínio. Gerson. Recebeu. Botou na frente. Arrascaeta. Arrascaeta. Que bola. substituição em tempo. Se o Roger fosse substituído. Dava confusão na seta. Dava curto circuito. Rogério. Com a minha cabeça de hoje. Do jeito que você tem. Até cumprimentar o treinador. Coisa que o. A saída dele com o treinador. E aí foi para o banco de reserva. Aí a gente viu a cena. Aí a chegada. Desarmou. Foi limpo. Tentou o passe. A ideia é boa. A execução foi um pouco forte. A história do banco de aquilo. Está a superar 5 minutos. E foi bom. Apesar de que o Romário. Deu. Foi a última. Esse é aquele sinal que o árbitro. Deixa claro que aquela. É o limite. É o limite que o jogador pode chegar. A partir daí. Advertência com o cartão amarelo. Everton. Everton. Recebe na esquerda. Vem na velocidade. Veja ela aí. É o limite. Sai jogando sempre em velocidade. Está jogando do jeito que gosta. Aí a chegada. Pode até bater para o gol. Vai, vai, vai. O que é isso? Tudo igual. Foram indicados dois minutos de agréscimo. Vamos dar uma olhada nas parciais do craque do jogo. O que dera, com 27,5%. Participou bem, também, 15,9. São os líderes da votação da galera. E o goleiro mostra suas credenciais mais uma vez. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Sensacional! Dominou! Olha a oportunidade aparecendo aí! Pra ficar com a bola. Momento que Anderson D'Aronco levanta o braço e a pita. Vem aí o Jornal da Globo. As principais notícias do Brasil e do mundo e com o placar da rodada. Futebol da Globo aqui é emoção.